Olá, eu sou Henrique Eysi Toma, sou professor titular do Instituto de Química da USP e é um prazer estar aqui com vocês nessa série de conferências Química é Vida. E eu vou falar sobre um assunto que eu gosto muito que é a química bio-inorgânica. A química bio-inorgânica, e eu coloco aqui como desconhecido lado inorgânico da vida, é um assunto que é interessante e muito empolgante e está ilustrado aqui nessa micro figura com cristais de sulfeta de ferro pirita na presença de diatomáceas, o vivo e o mineral juntos. Nós vamos ver que tem muito a gente entender a respeito disso. Todo o assunto sobre o lado inorgânico da vida, eu vou estar disponível nessa publicação minha nesse livro Química Inorgânica e Ambiental, onde eu faço justamente a ligação entre os dois mundos, para a gente entender melhor, talvez uma coisa que nos preocupa muito, que é a questão da sustentabilidade e meio ambiente. Então vamos lá. A química bio-inorgânica nos leva à gênese do universo há 13 bilhões de anos, quando a explosão gerou tudo aquilo que em 4 bilhões de anos se condensou na forma de estrelas e planetas, e logo a seguir, especialmente no planeta Terra, há 4 bilhões de anos, começou-se insinuar o início da vida. E existem várias hipóteses sobre como isso tem acontecido, pensando em hipóteses científicas. Tem a biogênese, que não é bem uma hipótese, é uma constatação de Pasteur, muito brilhante, de que vida produz vida. Isso é muito importante, ela não é, não surge espontaneamente. Mas a questão é, como é que a vida apareceu, então? Isso não explica o surgimento da vida. Existe a hipótese, a biogênese, que tem duas principais vertentes. A panspermia, em que as moléculas orgânicas teriam origem cósmica e chegaram à Terra através dos cometas, enfim, de outros corpos extraterrestres. E a gente tem detetado realmente moléculas orgânicas em várias circunstâncias no ambiente externo à Terra. Não é totalmente descabido. Mas hoje a gente está mais com tendência a explorar uma outra vertente, que é a evolução química. A evolução química baseia-se na geração das primeiras biomoléculas a partir de moléculas orgânicas precursoras. Então, a gente supõe que a partir dos elementos que formavam a atmosfera primordial ou pré-biótica, como nitrogênio, dióxido de carbono, água, amônia e tudo mais, sob a ação de descargas elétricas e as intempéries todas, e foi gerando moléculas orgânicas. E isso tem comprovação dos trabalhos já clássicos de Haldane e Oparin, nossos 30, que mostraram a formação de sopas orgânicas nessas condições. De Bernal, que mostrou que minerais também têm um papel importante e um trabalho bem científico feito pelo Urey e Miller em 1953, em que mostraram a presença de aminoácidos nessa sopa orgânica obtida através de descargas elétricas nos gases pré-bióticos, na presença de água e isso marcou muito a época e deu prêmio Nobel aos dois. Depois, cair nos Smith, em 86, propuseram que as argilhas também poderiam ter um papel importante, especialmente na formação de produtos mais complexos, eu acredito nisso, também piritas, porque as piritas são observadas em processos hidrotermais, especialmente onde existe atividade vulcânica. Eles podem também, através de compostos de ferro e enxofre, ter contribuído para o surgimento da vida, porque nós temos ferro e enxofre no nosso organismo. Mas o fato é que a tendência moderna é que as rochas mulheres tiveram, devem ter tido um papel importante no surgimento da vida. Em resumo, nos planetas, na atmosfera pré-biótica de nitrogênio, gás carbônico, vapor de água e tudo mais, os efeitos da luz, raios de descargas elétricas, calor, bucões e tudo mais, dê origem a uma sopa primordial, onde de fato se constatou a existência de HCN, ácido cianídrico, aminoácidos, ácidos orgânicos, compostos aromáticos, ferrocianetos, que eu gosto muito, que é da minha área de pesquisa, complexos e isso por diante. E é possível que nesse caldeirão, nessa sopa primordial, também tenha existido quantidades expressivas de nucleotídeos. O que são esses nucleotídeos? São compostos ternários, formados por uma base, aqui no caso adenina, mas também existe timina, adenina, citrosina, uracil e outras bases. Essas bases se associam à ribose, que é um açúcar, que se associa a um grupo fosfato. Essa unidade de ribose e fosfato, ela faz parte de um elo polimérico, então, através desse ponto R, há uma ligação de fosfato e vai crescendo um polímero, deixando disponível as bases nucleicas, como adenina, guanina, citrosina, uracil e timina. Essas bases nucleicas, elas têm aspectos complementares e podem formar pares. Então, mesmo numa unidade mais simples de um polímero, que seria o RNA, então, seria possível, por a duplicação, formar o DNA. Então, a gente teria uma explicação muito grosseira de que a vida poderia ter surgido dessa maneira há 13,8 e 4,3 bilhões de anos. Vamos ver se isso realmente faz sentido. Uma constatação importante é que o reino mineral deve ter tido um papel importante na formação das moléculas primordiais da vida. Especialmente a argila, que é formada de lamelas de alaminos silicatos e essa lamela, ela apresenta espaços que podem acomodar moléculas inorgânicas ou orgânicas, e essas moléculas ficam confinadas, protegidas de outras colisões e interações com o meio. Então, essa proteção permite que unidades cresçam sem a influência daquela loucura, que são as colisões que ocorrem o tempo todo no meio não protegido, e, justamente, esse isolamento, confinamento, pode ter sido importante para a formação de moléculas mais organizadas. A palavra confinamento vai ser usada várias vezes na minha apresentação. Então, tentem para isso. Bom, mas vamos ver realmente do que é feito a vida. Como é que eu faço para saber, para entrar numa discussão mais séria sobre a composição, o que existe na vida? Como químico, eu vou lançar a mão da tabela periódica. Na tabela periódica, aqui nós temos 92 elementos químicos naturais, até urânio, que são encontrados na natureza, sem falar nos elementos artificiais, que têm uma vida muito pequena, muito curta. Mas, dentre esses 92 elementos naturais, é interessante que a vida escolheu, aqui em azul, cinco elementos. Hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e fósforo, que são os constituintes das moléculas orgânicas. Então, daí, as pessoas acreditam, como elas compõem até 60% do nosso organismo, as pessoas dizem que a vida é orgânica. E é isso que se diz em todos os lugares, a vida é orgânica. Tudo que é orgânico é vivo. Cria-se uma espécie de um dogma que a gente tem que discutir. Mas vamos aprofundar essa análise. Se nós olharmos além desses elementos, na faixa de 0,01 até 1%, aqui em amarelo, nós vamos encontrar sódio, magnésio, potássio, cálcio, enxofre e cloro, que são elementos que, embora estejam presentes em menor quantidade, eles são responsáveis pela parte elétrica do nosso corpo, no sentido que são íons. Então, eles conduzem cargas elétricas e, dessa maneira, eles atuam mantendo a célula ativa, eletrizada. Nós vamos falar também um pouquinho sobre isso. Exceção do enxofre, que é constituinte de biomoléculas, mas também forma íons, como sulfato, que participa dos sistemas biológicos. E, se nós formos além disso, aqui em verde, nós vamos encontrar os constituintes chamados de traços. Muito pouca coisa. Tão pouca coisa que muitos dizem, ah, não é importante, quase não tem nada, isso não é significativo. Então, esse é o grande erro. Esses são os elementos mais importantes para a vida. Por quê? Porque são os elementos de ação. Eles compõem as enzimas e as enzimas são aquelas espécies biológicas que regulam o controle, proporcionam todas as transformações que nos levam à vida. Enquanto os elementos orgânicos são de constituição, esses elementos aqui na parte central, em verde, elementos inorgânicos, como vanádio, crômio, manganês, etc., zinco, até o tungstênio, são elementos de ação. Eles agem através da atividade enzimática e fazem transformações, proporcionam tudo aquilo que nós precisamos para a vida. São muito importantes. Mas alguém diz, mas é tão pouquinho, isso é significativo. E aí o ponto principal. O fato de estarem em pequenas quantidades expressa a elevada atividade e eficiência deles. Então, basta um pouquinho para fazer muito. Então, sem querer, esses elementos substituem toneladas de compostos orgânicos que teriam que ser usados para fazer a mesma coisa. Então, isso é um ponto importante a pensar. Algumas exceções aqui, proboro e silício, que são estrutural, selênio pode ser catalítico e ioda constituinte também de biomoléculas. Mas esse núcleo central aqui é essencialmente enzimático. Então, desmistificando. A vida é orgânica? De jeito nenhum. É verdade que a vida é formada por compostos orgânicos. Sim, mas não só por isso. E a ideia de que compostos orgânicos são produzidos por seres vivos já foi abandonada há dois séculos com a ciência de Werler, que mostrou que é possível fazer ureia, que é o composto orgânico, aquecendo cienato de amônio, que é inorgânico. Mas outra pergunta é, mas se as biomoléculas são feitas de carbono, nitrogênio e oxigênio fósforo, que são formadores de moléculas orgânicas, por que que não é a vida inorgânica? É porque, embora esses sejam elementos de constituição, faltam os 20 elementos inorgânicos que eu já descrevi, que são os elementos de ação, elementos que permitem a propagação de íons, impulsos elétricos e atividade catalítica, sem as quais não haveria vida. Então, repensando, a vida é antiorgânica? É algo para pensar. Temos 25 elementos e 20 são inorgânicos. A segunda questão é, mas existe alguma explicação para o fato de que, dentre os 92 elementos da natureza, a natureza tenha escolhido 25 elementos para formar, fazer a vida. Bom, o primeiro fator é a abundância. São quatro argumentos que são mais ou menos de consenso na ciência. A primeira é a abundância. Se nós olharmos a abundância dos elementos na crosta terrestre, vamos ver que os elementos mais leves, oxigênio, carbono, nitrogênio, etc., são os mais abundantes, de fato, e participam da vida. Sem dúvida, a abundância é um fator que a gente concorda, deve ter sido importante para o surgimento da vida. Mas, além da abundância, existe a disponibilidade. E esse quadro é muito interessante. Mostra, justamente, o encontro das águas aqui, usando a imaginação da região amazônica, a água do Rio Amazonas e o mar, levando toda aquela carga de detritos, de resíduos inorgânicos, que vem de onde? Vem de todo o processo, já que é uma floresta rainforest, a floresta tropical, formando as nuvens. As nuvens vão até a região dos Andes, onde, então, encontram a barreira, que são as montanhas, e desaguam na forma de chuva, e a chuva arrasta, lava toda a montanha, trazendo esses resíduos inorgânicos até o mar. E isso é muito legal. Porque, dessa maneira, acaba suprindo essa região com os elementos essenciais para a vida. Então, disponibilizam esses elementos. Como que eu sei disso? É um reflexo do que a gente observa. Nessa região, especialmente, crescem muitos fitoplânctons e como diatomáceas, que fazem fotossíntese. Eu estou mostrando aqui nesse slide. Eles têm um pigmento fotossintético, que é a clorina, que é a base da clorofila. E esse pigmento realiza uma mágica. Transforma a luz em oxigênio e consome gás carbônico, que é uma coisa fantástica. Mas, para que eles, esses organismos, existam, é necessário um autossuprimento de minerais, especialmente metais, cálcio, magnésio e tudo mais, silício. Então, a natureza precisa disso, a disponibilidade para exercício de uma função, no caso, fotossíntese. fotossíntese. Mas, além disso, existe o quarto fator, evolução. Por que eu tenho que colocar isso? Porque o nosso mundo, ele é dinâmico, está se transformando o tempo todo. E a transformação implica em acomodação, em evolução química. As moléculas também devem evoluir junto nesse processo evolutivo. Então, o exemplo típico é dessas, desses organismos tão simples. Os fitoplâncticos são tão simples e respondem, na realidade, por mais da metade do oxigênio que nós respiramos. Ao contrário, desmitificando também, muita gente acha que o nosso oxigênio é produzido pelas plantas, pela floresta amazônica, principalmente. E é um erro. O corpo realmente produz oxigênio, mas também as florestas consomem durante a noite. Ao passo que essas diatomácias só produzem, estão produzindo o tempo todo. Não são consumidoras de oxigênio. Então, na evolução desses organismos, chegamos às plantas. Nós conhecemos que têm um pigmento fotossintético dentro de uma estrutura que é o cloroplasto. Existem membranas formados de sanfonias tilacoidais, onde alojam pigmentos fotossintéticos formados por clorofila, que inicialmente agem como antenas, captam a luz e transformam todo esse impulso energético em impulso elétrico. Esses impulsos elétricos acabam ativando uma enzima de manganês. Essa enzima de manganês produz oxigênio e produz prótons também, junto com a máquina fotossintética. E o próton, em particular, faz mover uma estrutura, uma maquininha molecular, que é a ATP sintase responsável pela síntese do ATP, que é a molécula que armazena toda a energia química para uso biológico. E produz oxigênio que nós respiramos, que é fundamental para a cadeia respiratória. Além disso, essa cadeia de propagação de elétrons, que foi ativada pela luz, leva à produção de espécies muito reativas, os NADP, e que vai acabar até a síntese dos açúcares que servem de alimentos para nós. Então, a fotossíntese produz uma coisa fantástica e é quase a vida. É uma coisa complexa. Nós vamos voltar a falar sobre isso. Mas o que eu gosto muito, quando eu discuto a questão da bio, inorgânica e vida, é essa gravura do Morreti Zecher. É um artista plástico holandês, já falecido em 72. E ele se tornou mestre, tanto em litogravuras, em gravuras em desenhos, em ilustrações, numa arte chamada arte tecelial. Onde, como num mosaico, as coisas vão se encaixando, formando contínuo. E nessa arte tecelial, os objetos vão evoluindo, evoluindo, se transformam. E nesse quadro espetacular, ele ilustra como o nosso universo, o nosso mundo, especialmente a nossa natureza, é dinâmica. Ela é formada em três mundos, atmosfera, litosfera e hidrosfera. E da troca desses componentes, é que é possível a vida. Veja que esse quadro é com o mundo atual. O mundo onde a atmosfera contém oxigênio. A atmosfera primordial não tinha oxigênio. O oxigênio foi formado como resposta ao acúmulo da atividade fotossintética, gerando uma substância que seria tóxica ao oxigênio no ar. E, então, surgiu a vida animal, que passou a usar oxigênio como forma de obter energia metabólica e, através disso, então, se propagar. É a vida animal. É a vida atual, que tem os dois componentes. Então, o que é bonito nesse quadro é a evolução. A gente parte de um réptil, vai até uma ave, a ave vai se transformando lentamente até um peixe, e o peixe vai se transformando até um réptil. No branco. E no preto é a mesma coisa. Essa escala de transformações ocorrendo dessa mesma maneira, mostrando que o universo, a vida, é um processo dinâmico que precisa de acomodar transformações constantes, que envolve três mundos e envolve um centro propulsor, que seria talvez o sol, a luz, a energia, ou, para os que são mais religiosos, a palavra da criação, verbo. Então, quando nós falamos em vida, muita gente diz assim, puxa, se eu pegar toda aquela sopa primordial de moléculas, deixar aqui nesse caldeirão por milhões de anos, será que não vai aparecer vida? muita gente acredita que sim, que a vida tenha surgido da sopa primordial nesse caldeirão sujeito a intempéries, descargas elétricas e todo o nosso mundo que a gente conhece. A estatística diz que não, não pode. para gerar os compostos que estão presentes na vida, a probabilidade seria 10 elevado a potência menos 40 mil. Potência 10 elevado a menos 40 mil, se vocês transformarem esse número, meu Deus, é um número, não vou dizer abaixo de zero, porque o zero é o limite. É zero, é nulo. Não existe probabilidade de que as moléculas tenham gerado isso espontaneamente, sem condições. Então, estou negando a evolução química? Não estou negando. Estou introduzindo algo mais que as pessoas precisam pensar a respeito disso. Embora isso seja aceito na química, a maioria dos pensadores, pelo menos estes, que eu tenho presenciado e admirado muito nos últimos anos, a maioria não toca nesse assunto ou desconhece esse assunto. Então, na minha visão, a vida pode ter surgido, sim, através da evolução química, desde que tenha sido sintetizado, tenha se chegado às moléculas inteligentes. Alguém dizia, peraí, molécula inteligente? O que é isso? Molecula pensando? Bom, então deixa eu explicar o que é a molécula inteligente. Vamos analisar todos os compostos, as estruturas, os sistemas biológicos. O que nós encontramos neles, nessas moléculas? Encontramos que elas estão organizadas, não são caóticas. Então, não é um simples evento químico. São moléculas muito bem organizadas. E o que elas fazem? Uma das propriedades delas é de reconhecer, fazer o reconhecimento molecular. Elas reconhecem espécies químicas. Isso é inteligência. Mas não só reconhecem, elas sinalizam para o vizinho e para o meio que é hora de fazer uma outra transformação, é hora de fazer uma associação, trabalhar junto. Elas se comunicam. Isso é inteligência. Elas são capazes, sistemas biológicos, as moléculas biológicas, são capazes de trabalhar com o conceito espaço, tempo e energia. Encadeando esses processos, direcionalmente, isso eu chamo de planejamento vetorial. Ela tem sentido, a vida tem um fluxo, tem uma direção. Isso é inteligência também. As moléculas são capazes de automontagem, de auto-organização, como nos exemplos das micelas. A gente coloca essa substância, elas se formam espontaneamente, elas se organizam. Então, isso também é uma forma de inteligência. Transporte, armazenagem, transferência de informações, é o caso do RNA. Ele faz isso. Pura inteligência. Conversão eficiente de energia é importante, porque os processos biológicos ocorrem nas condições ambientes. Não precisa colocar uma maquininha, colocar calor o tempo todo. Ocorre nas condições que nós vivemos, porque sabem usar a energia solar, a energia térmica e a energia disponível no ambiente para fazer as transformações. Exemplo, fotossíntese, cadeia respiratória, cadeia fixação de nitrogênio e assim por diante. São moléculas inteligentes. E, finalmente, as moléculas, as biomoléculas da vida, algumas delas, têm capacidade de replicação, DNA, ou de amplificação. A partir de poucas moléculas, gera uma quantidade imensa de moléculas. Na química, isso é chamado de catálise. É amplificar um evento onde uma substância atua, gerando pares semelhantes, muitas, muitas vezes, num processo assim que vai quase ilimitado. Isso é catálise. Então, essas sete propriedades que eu estou descrevendo para vocês, tem mais ainda, pode ser. Não estou esgotando o assunto. Mas essas sete propriedades, pelo menos, caracterizam sistemas biológicos e proporcionam aquilo que eu chamo de inteligência molecular. Moléculas com essa inteligência se estruturam e proporcionam transformações que moléculas caóticas jamais fariam. Então, eu não acredito na sopa primordial. Eu acredito no esquema evolutivo em que as moléculas foram assimilando essa inteligência e evoluindo. É nesse sentido que eu vou caminhar nessa apresentação. Eu estou inventando coisas? Absolutamente. Isso é chamado de química supramolecular. Nome estranho? Supramolecular. Então, tem duas químicas? Sim. Existe a química molecular, a química que a gente faz todo dia, e a química supramolecular que eu redefino como a química de moléculas inteligentes. Será que eu estou inventando tudo isso? Não. Uma pessoa fantástica, Jean Marillet, foi o autor dessa ideia. Embora eu tenha trabalhado com isso há muito tempo também, antes do próprio Jean Marillet, eu só tive a visão de que é realmente supramolecular a partir dos trabalhos de Jean Marillet. Na química supramolecular, esse conjunto de moléculas que colidem e fazem toda a estatística funcionar, jamais levaria a formação das moléculas porque eu já falei para vocês, a probabilidade é 10 elevado a menos 40 mil. Não tem chance. Então, como fazer isso? Seguindo as ideias supramoleculares, as moléculas distintas, ABCD e ERF, por exemplo, atuam de forma cooperativa através da associação ou pré-associação formando uma estrutura que possibilita que elas atuem simultaneamente sobre uma espécie química e, dessa maneira, elas fazem um trabalho de grupo, de equipe e fazem transformações complexas que levam a produtos que não formariam numa transformação caótica. Isso é inteligência, isso é química supramolecular e reflete bem o pensamento de Jean Marillet. Mas Jean Marillet foi mais feliz ainda. Ele lembrou uma coisa básica demonstrada por Alfred Werner, criador da Química de Coordenação e da Estereoquímica moderna, que espécies metálicas têm uma habilidade especial. Quando o grupo metálico, aqui esse pontinho verde, ela encontra moléculas orgânicas, as moléculas orgânicas espontaneamente se aglutinam, se acomodam ao seu redor, gerando uma estrutura organizada. Isso nós chamamos de coordenação e é a minha especialidade de pesquisa. Então, coordenação é uma auto-organização, uma coisa espontânea. E não é à toa que os metais são essenciais para a formação de moléculas inteligentes. Veja um exemplo prático, muito importante. Catálise. Nós temos aqui um catalisador metálico que pega uma molécula de etileno e uma molécula de alcano, o grupo alquila, aproxima os dois e faz a junção dos dois em uma etapa que não para nunca. Ele vai para cá, depois volta, vai e volta, vai crescendo. Com isso, ele produz o polietileno, que todo mundo conhece, o saquinho plástico, mas basta uma pitadinha desse catalisador que tem metal para produzir toneladas de polietileno. Quase vida, não é? Só que nós usamos isso para dar o nosso bem. Isso é amplificação, catálise. Os metais têm uma propriedade única. E uma vez que eles aglomeram as moléculas orgânicas, eles proporcionam reações nesse ambiente, fechando anéis, por exemplo, formando o que eu chamo de macrocíclicos. Na ausência do metal, as moléculas se juntam caoticamente e formam como um piche. Não tem ordem nenhuma. Os macrocíclicos são estruturas simétricas, estáveis, bonitas. O mais conhecido é a fitalicenina, que vocês veem no CD-ROMS, no CD da parte azul. Também é usado em sistemas de limpeza. Enfim, e uma série de aplicações, inclusive tinta de carro, a tinta da minha camisa. São pigmentos de fitalicenina azuis muito bonitos. Outro exemplo importante é o pigmento vermelho da porfirina encontrada nos glóbulos vermelhos nas hemácias. e a porfirina faz parte da biomolécula conhecida como hemoglobina, que eu vou falar depois. Isso proporciona vida. Então, o metal tem esse papel de formar esse núcleo importante. Sem ele não forma isso. Mas essa propriedade foi bem aproveitada pelo Jean-Marie Lenn, que desenhou moléculas como esses criptatos, compostos desse tipo, que tem um nome, criptatos, sepulcrato, sarcofatos, nomes que lembram enterro. E é isso mesmo. Essas moléculas enterram moléculas no seu interior, e elas não escapam mais. E fazem isso com reconhecimento molecular. A molécula que entra, fica presa na garola e não sai. Então, reconhecimento molecular dá para a gente desenhar quimicamente, está acessível ao homem. Eu posso fazer a síntese dessa espécie aqui, na presença desse quadradinho, que é uma porfirina, e depois quimicamente remover, por exemplo, juntando ácido, remover esse quadradinho, gerando só o arcabouço. Esse arcabouço é meio desengonçado, mas quando ele encontra essa porfirina, ele reforma a espécie de origem. Ele reconhece. Tem memória. Então, é possível ter memória molecular desde que eles tenham sido feitos na presença daquele componente que vai resgatar a sua memória. Moleculas têm memória. Então, tem moléculas como essas, que são craoéteres, que são específicas para potássio, por exemplo. E a natureza trabalha bem com isso, gerando cavidades, gerando túneis que passam pelas membranas e controlam o que pode entrar e o que não pode entrar na célula. São moléculas inteligentes. O DNA, que a gente coloca como um sinônimo de vida, porque ele tem a memória e ele se replica. O DNA, já expliquei, é formado por essa cadeia ribosefosfato e, através dos pares, das bases nucleicas que ficam disponíveis, uma base reconhece a outra, reconhecimento molecular, e se associam. De maneira que a ademina reconhece uma timina, a guanina reconhece uma citosina. Então, o reconhecimento molecular é parte do DNA que está presente. Por isso que o DNA é inteligente. Jamais uma adenina vai se ligar a uma citosina. Não dá. Não tem como. É como as mãos. Elas têm as cavidades que se encaixam. Não dá para fazer o oposto. Não posso fazer assim. E, para isso, existem também biomoléculas, como os dedos de zinco, zinc fingers, que têm zinco e elas vão atraindo base nucleica por base nucleotídeo por nucleotídeo e fazendo a acomodação deles como uma peça de Lego. Eu vou montando o DNA como se eu estivesse brincando com Lego. Esse é o papel da enzima DNA polimerase, que é uma máquina montadora e que produz o DNA que todos nós conhecemos, que tem toda a memória da vida. Mas esse foi um sonho belíssimo. O sonho de Drexler. Foi também o meu sonho. Será que a gente consegue fazer máquinas moleculares como o DNA polimerase, como ATP sintase, ou coisas assim? Bom, isso é química, não é? É tudo químico. Eu tenho que acreditar que é química, sim. Pode tornar isso possível. Mas, há 40 anos atrás, o Eric Drexler fez uma tese em que ele propunha as máquinas de criação. E máquinas tão pequenininhas que seriam capazes de montar tudo átomo a átomo e seriam máquinas, então, nanométricas. Ele imaginou um mundo nanométrico, um mundo de nanotecnologia. Então, muitos consideram que era um dos pais da nanotecnologia. Uma pessoa incrível. Esteve nos visitando. Está mostrado aqui. Fantástico. Mas, também foi muito criticado, muito questionado, porque, na época em que ele propôs a máquina, ainda não se sabia exatamente o mecanismo de replicação. As máquinas montadoras eram ficção. Então, ele foi muito audacioso em projetar uma máquina e achar que a nanotecnologia ia chegar a esse ponto de produzir moléculas e até, talvez, imitar a vida. Bom, como que eu vejo isso hoje? Para se chegar a moléculas, máquinas moleculares, certamente essa é a nanotecnologia. A nanotecnologia é usar, justamente, moléculas para produzir máquinas. Mas, essa nanotecnologia precisa de uma química especial, precisa de moléculas inteligentes, e isso é a química supramolecular. Por isso que é o meu sonho, como eu comecei trabalhando com química supramolecular, rapidamente eu passei para nanotecnologia molecular e ainda não cheguei às máquinas moleculares. Mas, é um sonho e a gente precisa sonhar, né? É importante sonhar. Então, vendo hoje sobre essa ótica, a RNA polimerase é uma belíssima máquina que faz, ela desenrola o DNA num trecho, e deixa uma fita pronta para ser copiada pelo RNA, né? E dessa maneira, a informação do DNA passa para o RNA, enfim, a bioquímica que a gente conhece. São as máquinas moleculares, e não é ficção, não é invenção do Drexler. Essas máquinas movem a vida. Então, vida só vai ser possível se for possível formar máquinas moleculares. Esse é o segredo da vida. Como chegar a essas máquinas? Na minha visão, começar a desenvolver a química supramolecular. A máquina de criação de peptídeos é um exemplo típico da complexidade. Os peptídeos são sintetizados a partir da RNA, que transmite a informação dos genes para biomoléculas que conduzem aminoácidos seletivamente, base nucleica, base nucleica, e a proteína vai crescendo dessa maneira, com peças de Lego também. E dessa maneira, nós sintetizamos tudo que existe no nosso organismo. É algo realmente incrível. Tudo isso está gravado no DNA e passado para o RNA. Então, vocês vão me acusar. Você está dizendo, então, que a célula, que é o organismo básico da vida, não passa de máquinas moleculares? É exatamente isso que eu estou dizendo. A célula nada mais é que um complexo de máquinas moleculares. Por isso que ela proporciona vida. Vida e máquinas moleculares são quase sinônimos. Quando eu olho a célula e vejo a membrana, está aqui um sistema inteligente. Então, nessa constituição lipídica da membrana, ela aloja cavidades que selecionam o que pode entrar e o que não pode entrar. Ela é inteligente. Eu já mencionei isso. Dentro da célula, existem as organelas, como as mitocôndrias, os cloroplastos, que fazem a fotossíntese, que fazem a cadeia respiratória, a região nuclear, onde se estrutura, então, todo o DNA e copia a informação para o RNA, chegar até esse retículo endoplasmático nas ribossomas e fazer a síntese de proteínas. Depois são disponibilizadas. Nas organelas chamadas lisossomas, as moléculas digestivas digerem tudo aquilo que a célula se vê livre delas. É o lixeiro. Existe, então, um número enorme de organelas, cada qual compartimentalizado, trabalhando sem interferir na função do outro. Se eu vazar uma mitocôndria, acaba com a célula. O conteúdo acaba degradando, assim como as lisossomas. Elas têm que ser protegidas por membranas, formando, então, cavidades ou containers ou sistemas de confinamento. Então, a célula é realmente um complexo de máquina inteligente que faz um monte de coisas que nós vamos descrever. Mas o que tem de ver isso com bina orgânica? É que para isso funcionar, tem que ter metais e um monte de tipos de metais. Não é simplesmente orgânico. Então, vem aquela pergunta. Ok, entrando de bina orgânica, para que servem os elementos inorgânicos? Eu falei que a rocha é importante, eu falei que precisa ser moléculas inteligentes, tudo mais. Eu acredito nisso. Mas ainda não diz para que servem os elementos inorgânicos. Então, quando se fala para as pessoas, normalmente na área biológica, de elementos inorgânicos, as pessoas rapidamente lembram a concha. Olha, isso aqui é um sistema inorgânico encontrado na natureza, nos sistemas vivos. É mais do que isso. isso aqui é um biomineral. Tem inorgânica, sim. Mas tem orgânica. É um biomineral. É uma concha. Então, vamos ver para que servem os elementos inorgânicos. Então, a primeira função dos elementos inorgânicos é estrutural, como eu mostrei na concha. A função estrutural também está presente nos ossos. Todo mundo sabe. Será que a gente diz que o ossos é formado de fosfato de cálcio? É verdade. Mas não é só. Fosfato de cálcio, se estivesse nos ossos, estaria tudo quebradiço, seria muito frágil. E o osso é uma coisa resistente. Então, o que mantém o osso rígido, forte, é justamente a cola que une os cristalitos de fosfato de cálcio, que são os colágenos, são proteínas. Na junção do fosfato de cálcio com o colágeno, nós criamos um biomineral que é o osso e que tem uma propriedade incomparável. Todo mundo sabe disso. O osso é uma coisa incrível. Além de ter estruturas que acomodam a parte sintética, a medula, por exemplo. O osso é uma coisa espetacular. Assim como a concha tem a mesma função nos organismos do mar. mas, além disso, nós temos milhares e milhares de espécies que têm estruturas como os tunicatos. Nós temos uma quantidade imensa de biominerais formados dessa maneira. E o mais bonito é a pérola. A pérola é carbonato de cálcio, mesmo da concha, que é bem unida. Especialmente estruturas muito bem definidas, unidas pelo colágeno e dá aquela coisa tão bonita com camadas de carbonato de cálcio que dá aquele toque iridescente para a pérola. Então, é um biomineral. Bom, função estrutural, todo mundo concorda, não preciso ser mais eloquente do que isso. Mas, além da função estrutural, para que serve? Transporte iônico. Se nós olharmos as membranas ou meramente uma célula neuronal, nós vamos ver que nos axônios, quando o neurônio é ativado por um neurotransmissor, ela propaga, desencadeia uma propagação de impulsos elétricos. Vocês vão dizer, mas como que impulsos elétricos passam pelas células? Dessa maneira que eu não estou explicando aqui. Na membrana celular existem sistemas, túneis muito bem controlados, que envolvem a energia, em que joga sódio para fora, porque sódio não é importante para a função enzimática na célula, e joga potássio para dentro, porque potássio, sim, é importante para a função enzimática. Existe um gradiente, uma diferença de concentração entre sódio e potássio de pelo menos 100 vezes. Isso mantém a membrana celular de celular eletrizado, com um potencial de pelo menos 50 a 60 milivolts, devido a esse gradiente de concentração. Vocês conhecem o poraquê, o peixe elétrico? Funciona da mesma maneira. Só que lá a descarga elétrica é gigantesca. Então não é pouca coisa. E justamente essas cargas, que mantêm esse gradiente de potencial, se propagam em pulsos e ondas, através dos axônios, que são essas canaletas, até estimular o terminal da célula sináptica, onde tem cálcio, e abre essa bolsa sináptica para liberar neurotransmissores, que vão chegar até os receptores e continuar a propagação dos estímulos nervosos. É assim que nós pensamos, é assim que toda a ação do organismo se faz. Quando nós, de certa maneira, bloqueamos o fluxo de íons, a célula, a membrana, perde a atividade, a célula morre, nós paramos. Aí o papel de sódio e potássio é fundamental. Cálcio, especialmente, tem uma função muito importante de trigger, daquele que aperta o botãozinho, o atuador. No nosso organismo existem milhões e milhões de fios, de túbulos, espalhados em todos os lugares. Sobre esses túbulos, as biomoléculas passeiam, como a miosina. E passeiam de uma maneira interessante, como gente mesmo. Eles têm dois pezinhos, que a gente chama de cabeça, não é verdade? E nessas estruturas, quando entra uma ATP, a ATP é clivada, libera energia e muda a conformação de 19 graus, se transforma no movimento de 72 graus. Esses passinhos suficientes para mover um passo. cálcio. E quem dispara essa ativação é o cálcio, que ativa a ATPase e libera um ATP para fazer esse trabalho. Toda vez que nós nos movemos, mexemos, tem biomoléculas motoras andando nesses filamentos para produzir esses movimentos. Se vocês se perguntam como as moléculas são transportadas dentro de uma célula, é dessa maneira. Através desses passinhos, as miosinas carregam o componente orgânico ou biológico até o ponto que eu vou precisar. Essas são as máquinas moleculares que respondem pelo nosso movimento, pelo meu mexer de dedos, pelo meu piscar de olhos. Tudo isso são máquinas moleculares. E quem está no comando disso? Cálcio. Existe a função hidrolítica que é magnífica. Hidrolítica lembra água, quebra de água ou adição de água. E um exemplo muito importante é o da anidrase carbônica, que transforma o gás carbônico, que é uma molécula linear muito rígida, em bicarbonato. É muito difícil transformar gás carbônico em bicarbonato porque se envolve muita energia. E por isso que esse processo normal leva 20 segundos, pelo menos. 23 segundos. E seria suficiente para ser fatal para a gente. Porque o gás carbônico não é solúvel em água. E se ele se acumulasse e levasse tempo para interagir com a água, ele formaria bolhas, como existe nos refrigerantes e nos espumantes. Um monte de CO2 saindo. Felizmente, nós temos uma enzima anidrase carbônica que proporciona a conversão do CO2 em bicarbonato em um milionésimo do segundo. Então, ele acelera a reação normal em oito ordens de grandeza. E permite que o gás carbônico se solubilize na forma de bicarbonato que é transportado pelo M, pela hemoglobina, até, e os glóbulos vermelhos, até os pulmões e liberado. Por isso, nós não somos um espumante. Somos vivos. Se formassem bolhas de gás carbônico, estaríamos literalmente mortos. Mas a função hidrolítica também se observa em um monte de situações. por exemplo, as carboxipeptidases, que são enzimas de zinco também, e quebram negações peptídicas para liberar estruturas menores até aminoácidos. E uma série enorme de transformações hidrolíticas. Eles são muito presentes nas ilusossomas para digerir coisas que o organismo quer eliminar também. é importante. A quinta função importante dos elementos inorgânicos é a biosintética, muito nobre. É um exemplo único. É o cobalto. O cobalto tem uma estrutura no anel corrina que é parecido com uma porfirina. Tem o carbono a menos. Nesse anel, o cobalto se aloja muito bem e ele tem uma habilidade única. Ele se liga ao carbono, que não é uma coisa comum. E ao se ligar ao carbono, ele proporciona condições para o carbono sofrer rearranjos, mudar de posição, sofrer transformações que levam à síntese. Então, o cobalto executa biosíntese. E a falta de cobalto que está presente na vitamina B12, a falta do cobalto produz anemia, porque não se sintetiza mais aoglobina. e nós temos problemas de anemia. Então, ele é um químico sintético, ele é um alfaiate bioinorgânico. Ele costura as moléculas para fazer sínteses orgânicas. É uma função belíssima. A função de transporte de oxigênio molecular, como exemplo, é bem conhecida. Todo mundo sabe que é umaoglobina transporta oxigênio na respiração. e um detalhe interessante é que ela contém ferro. É um ferro esquisito, um ferro meio desengonçado que, na ausência de oxigênio, não está muito satisfeito. Ele fica numa situação que não se encaixa no anel e os elétrons ficam meio embaralhados, eles ficam meio disponíveis. quando que entra oxigênio? O oxigênio promove uma redistribuição eletrônica, os elétrons se agrupam direitinho, gerando uma estrutura muito estável que faz o transporte de oxigênio. Com isso, muda a cor da hemoglobina e a gente deteta essa mudança de cor aqui no oxímetro para a gente dosar a quantidade de oxigênio ligado ao sangue, que é uma medida importante. Veja como é interessante. A hemoglobina é uma molécula inteligente, porque cada grupo funcional de porfirina se comunica. Quando entra o primeiro oxigênio, a probabilidade do segundo deveria diminuir, porque diminuiu o sítio. Ao contrário, aumenta de várias ordens de grandeza. Então, há uma comunicação entre esses grupos que abre uma porteira. então, quando entra o oxigênio, o outro entra mais fácil. A sétima função é a transferência de elétrons, uma função muito nobre que deu o prêmio Nobel ao Henri Taubin, que foi o criador do nosso grupo. Por exemplo, a transferência de elétrons é fundamental nos processos energéticos e bioenergéticos, desde a combustão até a cadeia respiratória. Falou em energia? Tem elétron. Por isso que tem bateria, tudo que é energia tem elétron. Vocês sabem disso. E não é à toa. Porque o transporte de elétrons move gradientes de potencial, provoca transformações energéticas que a gente usa para fazer um monte de coisas, inclusive a vida. Então, numa célula, existe uma organela chamada mitocôndria, que deve ter sido no passado uma bactéria que foi absorvida, porque ela é muito útil, para fazer a conversão do oxigênio em energia química. Isso é feito pela respiração. Então, se nós olharmos para essa estrutura do mitocôndria vermelhinha, para essas membranazinhas que existem aqui dentro, que eu estou representando dessa maneira, nessas cavidades nós vamos encontrar quatro enzimas, quatro unidades enzimáticas, complexo 1, 2, 3 e 4, todas elas cheias de metais. Os metais transferem elétrons a um gradiente de potencial que varia de menos 0,28 a mais 0,81, portanto mais de 1 volt de potencial. Parece uma pilhazinha. E nesse gradiente de potencial os elétrons percorrem toda a membrana e nesse percurso que envolve metais, estimulam-se quinonas que liberam prótons e vão estimular outras enzimas que vão estimular mais elétrons e liberar mais prótons através dos citocromos que têm porferinas e até a enzima terminal que está representada aqui que contém unidades de porferinas e de cobre. Então essa enzima terminal chamada citocromo-seoxidase converte oxigênio em água e termina a cadeia respiratória. Ela extrai toda a energia do oxigênio nesse gradiente de potencial. Ao longo desse processo nós produzimos prótons, prótons vão para outro lado e movimentam uma enzima ATP sintase como uma cebolinha e toda vez que passa um próton ela gira e transforma um ADP em ATP, ou seja, ela produz energia química. Então é dessa maneira que o oxigênio, a energia da combustão formando água é convertida em ATP que é energia química, energia que nos torna vivo. E essa máquina é tão importante, é tão incrível que se você bloquear um grupo de ferro que está presente aqui, um cianeto, morremos. Muita gente acredita que o cianeto ataca a hemoglobina e ataca mesmo e por causa do bloqueio da hemoglobina nós morremos. Não é verdade. Ela faz isso sim, mas não consegue bloquear tudo. Se conseguisse, nós não morreríamos. Nós morremos porque ela bloqueia essa enzima respiratória. E justamente aí que está a cura. Se eu quiser combater emvenenamento pelo cianeto é recorrer a hemoglobina e transforma a hemoglobina numa meta hemoglobina que gosta mais ainda de cianeto e a meta hemoglobina age como escudo, dificultando a entrada de cianeto na célula. A hemoglobina é uma heroína na realidade. E para ajudar nesse processo eu posso colocar um pouquinho também de enxofre, tiosulfato, por exemplo, e o enxofre é transferido ao cianeto formando tioscenato que não é tóxico. Então, quando nós temos problemas de envenenamento com cianeto, por exemplo, no incêndio, no acidente no laboratório, nós injetamos um gerador de um oxidante como nitrito, nitrito de amila, que oxida a hemoglobina, a meta hemoglobina para reforçar o nosso escudo e injetamos também composto de enxofre para ajudar a converter o cianeto e o cianato. É assim que funciona o antídoto contra cianeto, baseado na bioinorgânica que eu estou mostrando aqui. Veja como é interessante. Os elementos inorgânicos também servem para funções redox, nas óxidas redutases, que convertem, usam oxigênio para promover oxidação, oxidação, formar uma série de produtos com oxigênio. Ótimo, isso é importante, formar álcoois, formar água oxigenada que é meio tóxico, meio danoso, porque ela se decompõe facilmente, gerando superóxidos também, que são radicais livres. E as espécies com peróxidos e radicais livres são danosas ao organismo, levam ao envelhecimento do organismo, destruindo biomoléculas e a gente tem que combater com antirradicais, compostos antirradicalares. E uma das enzimas mágicas é a superóxidos de smutase, que contém grupo M e que decompõe esses radicais em substâncias menos nocivas. E todas elas funcionam como ferro esquisito, um ferro, na forma de ferro 4, no sítio ativo. Um fato curioso é esse besouro aqui. Esse besouro ele tem uma bolsa cheia de peróxido, água oxigenada, ele põe um pouquinho da enzima catalase e há uma reação extremamente vigorosa que libera vapores, jatos de água ou gás comprimido e esse jato liberado espanta os inimigos. É assim que ele se defende. Bioinorgânica. as enzimas redox também nos ajudam muito o caso do P450 que é interessante mencionar porque ele é tão reativo tão oxidante que degrada quase tudo que ele encontra. Dessa maneira ele nos livra das toxinas ele nos livra do enfim do álcool que nós ingerimos nas bebidinhas e proporciona enfim um meio de limpar o organismo que é muito importante através desse grupo ferritila muito reativo. E outro exemplo muito interessante importante da fixação de nitrogênio molecular. Esse exemplo realmente precisa ser mencionado porque nitrogênio molecular como eu já disse para vocês acumula na atmosfera 78% da nossa atmosfera é nitrogênio molecular. E por que que acumula? porque não conseguimos usar é difícil quebrar uma tripla ligação do N2 não dá precisa 25 225 quilocalorias por mol. Então não dá para quebrar o nitrogênio tão facilmente por isso que o nitrogênio molecular se acumula na atmosfera. Mas existem as plantas algumas que tem risóbis que tem essas estruturas nas raízes onde vivem as bactérias fixadoras de nitrogênio e essas bactérias apresentam uma enzima chamada nitrogenase. A nitrogenase é uma enzima única. Ela tem no sítio ativo dessa enzima ferro e molibdênio. O ferro e o molibdênio são elementos inorgânicos aqui ferro e enxofre fora do comum nessa estrutura. Porque eles adotam vários estádios de oxidação ou em outras palavras conseguem lidar com um grande número de elétrons. Precisa? Sim. Precisa porque a reação de conversão de nitrogênio e amônia envolve oito elétrons de uma vez só. Não é qualquer estrutura que joga oito elétrons. Precisa de ferro e precisa de molibdênio. e além disso na realidade só de seis. Dois elétrons são usados para produzir hidrogênio cuja função ainda não é muito bem conhecida não. Mas deve ser biosintética com certeza ou para garantir um ambiente anaeróbico dentro da célula. Talvez conjecturas. Mas nessa foto apresenta uma personagem muito importante que a Joana do Berheiner trabalhou em Embrapa foi uma inspiração na nossa sociedade científica. Ela introduziu teve a brilhante ideia de desenvolver bactérias fixadoras e inoculadas em raízes de plantas de maneiras que essas raízes fizessem tivessem o seu próprio suprimento de nitrogênio na forma de amônia que é convertido em aminoácidos que é convertido em proteínas. Então amônia passou a ser gerado pelas próprias bactérias. Isso é importante. Mas hoje a vida não dá conta disso. A amônia que nós obtemos pela via natural na agricultura ainda não dá conta na produção de alimentos. Nós temos que usar amônia sintética porque a vida a população já ultrapassou o limite da própria sustentabilidade. Então não dá mais para prescindir da via sintética. E grande parte da amônia mais na metade é produzida por via sintética. Se nós tirarmos essa contribuição a população se reduz a menos da metade. Algo para pensar. E a última função que eu quero falar para vocês é a fotossíntese. É a função que eu considero a mais bonita e a mais nobre nos sistemas biológicos porque foi com ela que começou a vida. Como já expliquei para vocês. Então quando a gente olha por uma simples folha a gente vê algo verde e não acha nada de diferente. Aqui é um belíssimo universo bio-inorgânico. Eu não estou vendo metal nenhum, não estou vendo pedra nenhuma aqui dentro. Esse é um belíssimo universo bio-inorgânico. Vamos ver esse universo. Então olhando para uma planta nós vamos encontrar o cloroplasto em cujas membranas chamadas telacoidais sanfonadas existem moléculas biomoléculas que são clorofilas evoluídas num sistema fotossintético que consegue absorver toda a luz 100% da luz incidente e converter essa luz num fluxo de elétrons. Fluxo de elétrons é igual corrente elétrica só que aqui tem um sentido biológico mais profundo. Esse movimento de elétrons ativa enzimas e biomoléculas. Uma das enzimas que ela ativa é a de manganês que faz a síntese decomposição da água em oxigênio e mantém a vida. Tem que ter manganês. E produz também prótons. Os prótons também são liberados nessa cadeia de transporte pelos citocromos e plástocyaninos que contém cobre e o próton liberado faz mover ATP sintase e produzir ATP que é a energia que nós armazenamos. A cadeia de transporte de elétron produz NADP que vai ser usado para a síntese de açúcares. Então todo esse processo se move à custa de magnésio à custa de ferro à custa de cobre à custa de manganês uma série enorme de potássio uma série enorme de elementos metálicos que a gente não enxerga numa planta. Mas elas promovem a fotossíntese. E veja que a fotossíntese é tão nobre que já deu quatro prêmios Nobel para cada um que estudou uma etapa e quem sabe um quinto prêmio Nobel esperando para quem elucide o funcionamento da máquina produtora de oxigênio. Mas com todo esse conhecimento certamente vocês estão pensando se eu sei de tudo isso então por que eu não faço fotossíntese artificial? Bom, é possível sim. Como é que eu faria fotossíntese artificial? Eu posso pegar uma lamínula colocar dióxido de titânio que é um semicondutor pintar com uma porferina uma clorofila ou uma biomolécula que eu sintetizo juntar com um clipezinho jogar na luz e produzir corrente. Eu vou mostrar isso para vocês de verdade. Então, olhando para essa imagem aqui eu vou ligar o multímetro e vou colocar o multímetro em contato então com essa celinha que eu acabei de descrever a corrente é zero e vou ligar a segunda segundo terminal e aí já aparece corrente vocês estão vendo corrente elétrica deixa eu dar uma ajudazinha agora a luz ambiente já está gerando essa corrente eu vou pegar essa lanterninha bem fraquinha veja a corrente crescendo olha a corrente tirando colocando tirando eu gero corrente elétrica quimicamente imitando a fotossíntese isso pode ser o futuro da energia solar tem muita gente no mundo pesquisando isso e eu acredito nisso um potencial muito grande então essas maquininhas que a gente constrói no laboratório imitando a fotossíntese de fato consegue mover máquinas consegue mover brinquedinhos consegue não é ficção isso é bio inorgânico os elementos inorgânicos indo para a parte final são essenciais na nutrição vanário cromo manganês ferro cobalto zinco selênio e a gente ingere quantidades de miligramas esses elementos eles existem acumulados em algumas centenas alguns milhares de miligramas chega um grama no nosso organismo e na falta produz doenças falta de cromo produz diabetes falta de manganês temos problemas esqueletais ferro cobalto e níquel e cobalto e zinco ferro cobalto e cobre a falta produz anemia a falta de zinco produz ananismo selênio compromete o fígado a falta o excesso é ruim é tóxico o excesso de manganês leva a problemas nervosos ataxia ferro e cobalto leva a problemas degenerativos doença de Wilson uma das piores que tem então não é bom ter falta a falta a gente suprime a gente supri com medicamentos que existem muitos no mercado e o excesso precisa também de medicamentos porque podem ser fatais então quando olha na medicina eu introduzo aqui o elemento agora em roxa em roxa estão os elementos inorgânicos usados na terapia ou na medicina mais elementos inorgânicos para o nosso elenco os que são em branquinho não tem função reconhecida e provavelmente são tóxicos entre os elementos que servem na terapia táxis platina que contém platina ela intercala na base nucleica e bloqueia a a replicação com isso ela acaba com a célula cancerígena e cura o câncer existem vasodilatadores como nitropruciato que libera NO NO nos vasos produz expansão e é o recurso que nós temos quando a gente tem um infarto fulminante tem que ingerir nitropruciato para dilatar as veias e nessa dilatação de veias a gente desentope momentaneamente essas veias para combater o infarto mas essa propriedade vasodilatadora advém da complexação do grupo M com NO e que está presente também numa enzima guanelato ciclase que faz o papel de voltar tudo ao estado original mas quando a gente compromete essa enzima colocando um composto químico a gente bloqueia a restauração a célula permanece expandida dilatada e é assim que funciona o viagra e os vasodilatadores tá ligado a bina orgânica a malária é outro exemplo de bina orgânica o mosquito injeta o plasmódio que a gente consegue ver aqui esse plasmódio se alimenta de uma globina um bichinho terrível e a globina tem ferro então essa cientista a Yu Yu Tu que ganhou o prêmio Nobel com a descoberta ela usava a química herbal a fitoquímica e a química herbal chazinho de artemísia ela isolou a artemisina que é o componente ativo dessa erva essa artemisina reage com ferro bloqueia o sítio de coordenação do ferro com isso o plasmódio fica muito infeliz não consegue mais digerir a hemoglobina e o plasmódio morre e a malária se vai por isso que ganhou o Nobel a cloroquina tão famosa cloroquina age da mesma maneira não é tão eficiente como artemisina mas funciona também pena que não combate a covid pena né mas tem uma funcional orgânica cloroquina muito bonita também muito estudada a toxicidade dos elementos como já mencionei ela pressupõe que a gente tem que manter os elementos um estado de concentração intermediário que é regulada por um mecanismo de homeostase de tal maneira que a falta gera problemas a gente tem que se medicar o excesso organismo às vezes ajuda sintetizando as metalitioneínas que coordenam os metais pesados eliminam ajuda a diminuir a concentração deles é uma forma natural de defesa mas até um certo ponto né então um caso trágico que eu vou usar para encerrar essa apresentação é do Mercúrio que foi que leva a história do Qin Shi Huang foi o primeiro imperador que unificou a China em 200 anos antes de Cristo e esse imperador era incrivelmente vitorioso dominou toda a China que era uma um país era uma região realmente sob controle dos mangóis muito bélico ele venceu tudo isso e unificou a China e querendo a vida eterna ele ordenou a seus médicos ou curandeiros que seja que descobrissem o lixer da longa vida e esses acabaram receitando o Mercúrio por enfim baseado na inspiração desde os tempos bíblicos até a alquimia e que achava que o Mercúrio era algo mágico o elemento fundador que compõe o universo uma coisa formador da matéria então Mercúrio com aquela cor brilhante é ágil é inspirador mas igualmente tóxico o Mercúrio na forma de metilmercúrio ele se liga ao aminoácido essencial cisteína transformando uma estrutura muito parecida com outro aminoácido essencial que é a metionina a metionina pode ser essencial ele vai para a barreira para a barreira ematoencefálica passa pela barreira chega ao cérebro e lá o Mercúrio usando essa semelhança também passa e se deposita no cérebro o Mercúrio no cérebro é cumulativo ela leva a doenças de caráter nervoso todo o sistema nervoso é danificado vai se acumulando e os problemas se refletem no organismo inteiro o tempo de vida de meia vida do Mercúrio no organismo é de pelo menos meio ano ou mais o que significa que para eu eliminar o Mercúrio leva muito tempo e não dá tempo de lutar com a contaminação e dessa forma o Ken Shifuang morreu com 50 anos e ficava pior tomava mais Mercúrio e foi piorando por que que nós temos conhecer isso porque nós temos sujeitos a isso nos garimpos de ouro no norte do Brasil em outras regiões que fazem clandestinamente também o ouro extraído com Mercúrio e se lida naturalmente sem mais cuidado esse Mercúrio vai para a rede fluvial para os rios envenenando os peixes e nós ingerimos esses peixes por isso temos que conhecer esse assunto finalizando eu acho que eu já respondi essa questão por que que eu tenho que conhecer a química inorgânica vocês podem perfeitamente responder essa pergunta é essencial para a vida sem eles a falta deles pode ser fatal mas a bio inorgânica traz a conexão do mundo orgânico com o mundo mineral e traz a conexão entre atmosfera mitosfera e hidrosfera a bio inorgânica nos chama atenção para meio ambiente lembrando que a vida depende do meio ambiente então quando eu lembro esses pontos vejam a parte mineral sempre esteve presente no nosso mundo e ela certamente influenciou a vida e a vida depende de 20 elementos minerais inorgânicos que possibilitam funções inteligentes na célula e elas proporcionam as máquinas moleculares elas sim justificam a vida muito obrigado pela atenção é um prazer espero que vocês vocês tenham oportunidade de ler esse livro e de curtir esse assunto e está muito ligado a nós a nossa própria existência obrigado tchau